Salve, salve galera do canal Point da Sinuca Finalzinho do jogo agora Celito vai ganhar Não sei se vai ganhar a série, comecei a filmar agora Acabou a série Como é que deu aqui Como é que deu essa série O adversário já? Sim, mas até quando? Não, a série tem a 7 Então pessoal, agora Uma série, o Celito já ganhou Agora vamos para a segunda série De 500, quem bate 7 Só um pouquinho para o lado aqui Só um pouquinho para o lado Aí, deu boa Deu boa, deu boa Então rapaziada, para quem está assistindo esse jogo Celito está ganhando É uma vantagem de duas para escolher O jogo é um jogo de bola 8 Com castigo duplo Oito na mesa Oito na mesa Colocou Ouvido no mundo O advogado O Caio chega dos 4 O Dr22 O manager Atenção Pra você que tá chegando aí Jarbas do Sul versus Selito 500 Quem faz 7 primeiro O placar não são de hectares Começaram, esse é o primeiro jogo Eita Essas mesmas aqui não dá pra dar muito pau Tem que rolar pau na boca E morandando Não Por isso que eu falei, eu falei da ciência Isso aí galera, vamos lá deixar aquele like aí para esses dois super jogadores. Aquele assim que é rápido, ele jogou, ele vai destacar. Ele vai tentar comer. Ah, eu já matava direto, eu espero que ele não lastrei. Certeza? Vai para tarde das bolas, não vai ganhar. Eu vou trocar que ele por cima, se você ergue, se você tem umidade de choices de outro vídeo. Eu vou trocar duas coisas que estão passando, que você tem umidade de organização de gente. Sem volta. Lá duas sucessões aqui. A FIS se vai ficando. Joga o fiado. Toma o fiado. Toma todo errado for isso. A gente está com mais de 2 pontos, não ia entregar para soltar isso. Lá em Coritinho, o que é que eu quero fazer? Vai ser muito brazinha, ó. Ó. Eu acho que o Avinho da do Mar, deixa a verdade aqui nos anos. Vamos lá, vamos lá. O Silito aí tirou duas bolas da Boca, vai pagar duas bolas agora. Ah não, minto, minto. Ele não jogou direto, jogou na tabela e pagou uma bola só. O Silito não tá querendo ele picar cinco aí, pelo visto tá querendo que o Jarbas tranca a partida, não sei por que ele tá fazendo isso. Acho besteira fazer isso, eu prefiro abrir um cinco e ter garantido o que fazer. Agora ele provavelmente vai dar um coiso ali na 15 de novo, pra controlar o jogo vai levar um cinco de novo. Não, agora ele mudou, vai vir na cinco agora, ou na oito. Veio na cinco, mas já devia ter feito isso antes, bem antes. O Jarbas ele matou bem, se bater legal ele ainda abre o oito. Olha ali ó, só faltou força. E agora vai rolar aquele sinuquinha básico, né, atrás da oito aí. E aquele sinuquinha filha da puta, né, porque a oito ficou cobrindo um pouco da cinco. Era um pouquinho mais pra cima. Um a zero o Jarbas. Quinhentos tem bate sete. Já chega rasgando aquele like. Se inscreve aí no canal pra não perder nenhum vídeo aí desse super torneio do Batata e do Thiago. Um a um, né. Não, desculpa pessoal, tá um a um agora. É aquela coisa, né, no início do jogo, não tem controle, já tem que botar pra mais alto na boca. Ele nem teve opção ainda, já que tá certo ele agora, não tem da mesma. Chegou a outra mais alto, tá sobrando, será que paga. Chegou a outra mais alto, né, porque a gente vai ter um pouco mais alto na boca. O que é que ele fez aqui? O que é que ele fez aqui? O que é que ele fez aqui? O que é que ele fez? O que é que ele fez lá no primeiro ano passado, no começo do ano, acho que ele fez 15 minutos, limpo. Ele fez 15 minutos, mas também foi 4 horas da manhã tinha nem que se inscrevendo. O que é que ele fez aqui? O que é que ele fez? O que é que ele fez? O Jarvis jogou tentando abrir a 8, mas não teve jeito. O Jarvis tentando aplicar um efeito de bico sinistro. O que é que ele fez? 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 O que ele fez? O que ele fez? O que ele fez? O Demônio na mesa ideal repinga lá dentro e joga pra fora ainda O Solita enfiou a bola lá dentro Os Arbas agora provavelmente vai errar lá no fundo, dá um sinuquinha de pico, bem maroto Não sei mesmo, pessoal, tem bastante mais de erro lá atrás da 8 Mas é alta probabilidade de passar o bagulho, vamos ver E passou, passou paçoca E pegou no bueiro do meio, nem dá pra chamar de caçapa É bueiro, as caçapas do meio que é bueiro Dois a um pro Celito É bueiro É bueiro É rapazada, acho que vai rolar uma trancada Se o Jarbo jogar certinho rola uma trancada É agora, chibata vai estralar Eu sou lá de onde? Eu sou do fim do mundo Eu pensei que tu ir lá em Atalanta tu vai ver, lá é o fim do mundo, lá acabou asfalto Eu pensei que tu era de lá, você querido Mas você é de lá então Eu sou de lá Mas você é de lá, você quer ver Olha que bola, que bola do Celito, bola de responsa. Vou cantar a jogada, rapaziada. Ele vai repicar o 12 na boca e enfiar a branca atrás do 14. Olha só aqui. Olha a paçoca. Faltou um pouquinho mais de força. Faltou acreditar. E o Charbon não dá mal não. Já vai pra cima do jogo. Pegou bonito. Levou as bolinhas tudo. Uiuiui. Celito entra no jogo de novo. Celito entra na parada de novo no jogo. Provavelmente vai puxar e ir lá pra 15 agora, a branca. Vamos ver. Está estudando o jogo aí. Lá vai Celito. Puxou bonito. Vai adubar 15 na boca e defender a branca lá em cima, no outro lado. Muito bem jogado. O Charbon acaba levando um pouquinho de sorte, mas é pela sorte que não é muito vantagem de levar essa sorte, né? Porque é jogo que vai virar jogo de bolinha. O Celito vai adubar 15. Nossa Senhora, que cagada. Ah, quem dava um pau desse, eu dava mais um agora. Eu dava mais um. Falou, falta o Caiozinho. E o Celito jogou... Uh, deu o bico. Jogou na loucura. A primeira deu certo, na segunda não deu. Esse jogo aqui é o seguinte. Você tem que jogar bem e levar sorte. Nunca ao contrário. E vamos lá. Está 2x1 por... 2x1 por Jarbas, né? 2x1 por Jarbas, rapaziada. Quem está gostando aí, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve. E liga o sineta aí para receber todos os vídeos do canal. Não, não é inscrito, não é inscrito, não é inscrito. Você está aí retirando suas bolas escolhidas e continuando o jogo. Aagle tem 2x1. Tira 5x1 daqui. Não sei o que eu tinha. Você já deixou o Win Day 8, sei lá. Eu acho que deu aquele chute E o Jarby vai bater um oito É? O Jarby vai bater um oito Nossa, deu doidinho pra ver Obrigado. Nossa senhora! Como é que você tá fazendo? Boas armas. Ficou muito, cara. Boas armas. Que bola aí que o Celito tem. Foi e não conseguiu ganhar a partida. 3x1 para Jarbas. Aqui é a tarde inteira. Isso não faz. Não faz. É desproporcional para... O pano também não é pesado. Daí... Naquela mesa... Nessa mesa aqui ainda. Agora ó. Já secou. Já enchei de pão. Não vai tirar certo. É a mesma coisa do Key do Rude Chorinha. É a mesma coisa do Key do Rude Chorinha. Ah, olha aí. É um jogo de lado. É só quem está tentando o Key do Rude Chorinha. É uma garota. É uma garota. É uma garota. Se pegar em do lado não é muito Linda bola aí de selic, pegou 12 de reta, agora é só jogar matando e rolar o 8 para a boca e deixar os árvores esses primeiros Aí ó, linda jogada E agora vai ser sinuca até o povo fazer 20, a 7 está ruim né, a 7 está ali no lugar ruim Tem que pegar as percentuais aqui Só se não deixar que é sapo Ah, agora é só Olha só E aí Ah É Jogo que se apresentou para o Solito Vamos ver Boa bola 3x2 3x2 para o Jarbas 3x2, né? Jogo 3x2 3x2 para o Jarbas 500, quem bate 7? 9x15 Isso Vou ligar Certeza, deixa ali E aí? Ficou bonito E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E abriu a parada pra trancar Linda bola Deixou o Jarbas aí com 7 bolas em cima da mesa Que trancada Sensacional, parabéns pro Celito Empatando 3x3 Pra vocês verem aí galera com partido de 2 bolas Se a pessoa saber retirar as bolas corretas Sempre procurando tirar as mais altas que tiverem colada É um grande partido É um grande partido mesmo É um grande partido desse tamanho assim Depende como abre o jogo É um grande partido de 3 bolas de merda Deu 2 bolas de merda Quer dizer, ele tem 3 bolas de merda Mas o pior ele tirou Ele só tirou 2 porque o 7 está trancado É um zagueiro trancando Isso aí é feijão com arroio desse jogo Trancar a bola nas altas caras pra ele não botar na boca Aí o Jarbas esperte e tenta mexer pra não tirar ela na boca Vamos saber o que o Celito mexeu É É um zagueiro É um zagueiro Opa! Mas tinha pegado a borracha. Celito aí às vezes parece que tá não acreditando um pouco do jogo dele. Ele podia ter pegado a 9 melhor. Mas tá jogando o feijão com arroz excelente, excelente mesmo. Gostando bastante frieza aí com Jarvis. E o Jarvis aí sempre botando as bolas pra dentro. Não tem jeito, o homem é duro mesmo. Celito agora descartando uma bola, descartando a 10. Sempre deixando... Olha só aí. Celito acabou ganhando a 9 que tava ruim. Bem ruim na tabela. Que tacada aí de Celito. Deu praticamente uma ajeitada no jogo. Tava bem ruim. Pegamos! Pegamos em batata! Em batata! Pegamos em batata! Em batata! E a bola aí deu aquela chorada na caçapa. E não sobrou. E não matou. E sobrou aí pro Jarvis matar as bolinhas e partir pra 8. O Jarvis aí passou a bola. E agora rapaziada... Vamos ver o que que vai acontecer. Celito aí é dubando. Dubou mal a 13. Tive a oportunidade aí praticamente de chegar na 8 antes que o Jarvis. E o Jarvis agora vai... Vai deixar branco aqui embaixo. Não vai ter jeito não. Ele vai só dar um... Uma reladinha na 4. E deixar branco aqui embaixo. Ele não é bobo não. Aí ó. Esse aí... Ah Marcio! Como é que você sabe isso? Meu filho! Isso se chama reggae inglesa meu amigo. Quando você joga reggae inglesa você faz isso a todo momento. Matando e defendendo e deixando longe. Se você não fazer isso você é estrupado no jogo meu amigo. E agora o Jarvis erra aqui embaixo. É um xadrez que todo mundo praticamente já sabe o final da história. E agora Celito provavelmente vai jogar só chegando lá na 13. Ou dando um fino né. Vamos ver. Não. Deu um fino e matou e abriu a 8. Que bola que ele matou. Putz! E não sobrou a 8 hein. Caramba! E vai ser aquela coisa agora. Se ele põe na boca o Jarvis vai pra dentro do jogo. Jogou matando. A branca ficou pregada. A 4 cabe dentro da 8. Mas o Jarvis vai querer matar ela direto. Vamos ver o que vai dar aí. E jogou matando. Jogou matando. Vamos ver o que essa branca vai fazer. Deu pra cabeça. E passou a paçoca. Não cai mais. Mas vamos jogar defendendo. E começou o jogo de defesa. Grande defesa aí do Celito. Uma defesa bem difícil. Tem que acertar bem. O Jarvis agora. Vamos ver aí. Vai só jogar chegando. Jogou bem também. Celito Promen vai só dar uma triscadinha nela. Bem isso aí galera. E agora. Pelo que eu conheço das mesas da ideal. A defesa agora é só bater na cara. Mas é uma defesa que eu não vi ninguém fazendo aqui ó. É bem isso aí ó. De deixar lá embaixo ó. As mesas da ideal não... Com essas bolas aí. De 54 não dá de você jogar 8 lá em cima da cabeceira. A branca acaba subindo demais. Então você tem que ter o domínio total aí da situação. Da bola pelo menos. Porque a branca não tem como você combinar com uma tacada perfeita pra deixar a bola longe da branca. 100%. Aí ó. Mais uma situação aí. Vamos ver agora. Provavelmente o Celito vai tentar cortar ela no meio. Vamos ver. Jogar no meio. Um buraco dele joga no meio. Olha ó. Como eu disse. Jogou matando no meio porque o bueiro permitiu. Celito virando pra 4 a 3 a parada. Tem rapaziada. 4 a 3 pro Celito. 500 reais que embate 7. O Celito ganha o partido de escolher duas bolas. E escolheu as duas que estavam mais coladas na tabela. Tchau, tchau. 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 sim eu tenho o seleto bonita bola do seleto bola de responsabilidade e vai ter que matar as bolas agora, não tem jeito e partiu pra dentro 13 ficou bem colocada dá pra ele ir buscando a 10, a 14 eu vou buscar qualquer bola agora com essa 13 dá pra ele até dar um totazinho na bunda da 14 e pegar a 10 ainda, vamos ver vamos ver aí provavelmente vai jogar na 14 agora se ele quiser vir na dera vai ter que jogar com o efeitinho tem o efeitinho 11 horas, 10 horas vamos ver, vamos ver aí ó, não deu efeitinho e agora meus amigos o jogo vai ser cruel o jogo vai ser cruel nossa, o Celito aplicou uma sinuca agora, incrível só deu uma relatinha na 10 aí e o Jarbas saindo lá na 3 não saiu nossa, pagou uma bola aí excepcional e agora o Celito provavelmente vai jogar pra um sinuca aqui embaixo muito bem utilical precisa jogar aqui beleza não pode jogar passado sai ainda É assim. Tá legal? É. 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 E pode ver, ó. Olha, garoto, perto vai usar a régua inglesa. Hahaha. Não. 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 É jogo também, né, mãe? Vamos suprir, mano. Agora aquele totózinho no rosto dela aí, hein? Bem jogado e a Branca, nossa senhora, não merecia isso. Isso. Essa bola tem que cuidar pra não estar feio. Tá difícil de analisar as coisas de uma hora de lá. A Branca tem que... Tem que tocar lá, né? Nós tocar num lugar que tá... Dez ou melhor. É pra você tentar um perro. É pra você tentar o que eu quero, mano. Tá... Dez ou... Dez ou quatro? Dez. Dez. Dez ou quatro. Dez o quarta. Dez a quatro, né. Jogo quatro a quatro. Jarvas e Selito. Selito ganhando partido de duas bolas. Vai se parecendo. Pequinho, Marcos, Maraio, vem pro jogo, Pequinho, e Marcos, Marcos, aqui na mesa, vamos pro jogo, Marcos, 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 Mar Obrigado. 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 Obrigado.